E justamente trazer o André Moraes de volta aqui à nossa tela para uma avaliação geral, agora que falamos sobre commodities, agora que temos um cenário para inflação e para taxa de juros sendo pintado aos poucos até o fim de 2024. André, tem casa apostando em 12% de Selic ao final do ano, que seria bastante ruim para ativos de risco. A competição com a Selic é sempre brutal no Brasil para qualquer gestor de fundo, para qualquer ativo de renda variável, ativo de risco aqui no nosso mercado brasileiro. E eu queria falar um pouquinho sobre o Ibovespa. O Ibovespa, apesar dos pesares, dentre todas essas discussões, atinge um bom patamar no ano de 2024, próximo aos 131 mil pontos. Já visitou a máxima do ano há pouco tempo atrás e eu queria perspectivas para o nosso índice geral. Claro, tem muita participação dessas companhias que nós mencionávamos no bloco anterior, ligadas a commodities metálicas, commodities até energéticas, no caso da Petrobras. E eu queria uma avaliação tua do que pode acontecer com esse Ibovespa, do que já aconteceu e, claro, que o gráfico nos indica que pode acontecer. Por favor. Muito bom. Primeiro, só a gente falando aqui dessa perspectiva que a gente percebe de aumento da taxa de juros. Algumas casas falando em 12%, outras em 11,75%, as mais otimistas em 11,50%. E como que vale muito no nosso mercado é exatamente o que se imagina e qual é que é a entrega. Quando a gente começou o ano, se imaginava a taxa de juros ao final de 2024 de 9%. Ou seja, essa mudança de perspectiva afetou bastante o nosso mercado. Como você falou, quando a gente olha para o Ibovespa, a gente não enxerga tão claramente esse impacto da alta de taxa de juros, porque o Ibovespa é muito concentrado em alguns ativos que sofrem menos com essa alta de taxa de juros. Então, olhando aqui para o gráfico, se a gente for observar o que aconteceu a partir de junho, a gente enxerga que uma forte subida do Ibovespa e, neste momento, mesmo com esta correção que a gente teve no mês de setembro, a gente olha para isso aqui e enxerga só uma correção. Por quê? Porque os ativos ligados a banco, com exceção de Bradesco, que sofreu um pouco mais por conta dos dois últimos anos de balanços ruins, com essa exceção, está todo lá em cima, perto do topo histórico. Então, a gente pega o terceiro ativo que mais contribui para o Ibovespa, que é a Itaú, ele está ali a 3% do topo histórico. Voltando aqui para o Ibovespa, tem muita influência de Petrobras, que também teve uma alta muito significativa deste ano, e a Vale, este ano, ela teve em tendência de baixa, mas não caiu tanto, então não foi tão prejudicial ao Ibovespa. E isso fez com que o nosso índice se mantivesse lá em cima. Além disso, outros ativos representativos, como a Ambev, vem em uma recuperação, a WEG está lá no topo histórico, ou seja, ativos muito representativos do Ibovespa subiram bem. Mas essa não é a realidade da maioria das ações que a gente observa no mercado, que são as ações de empresas médias e pequenas. E aí, o Gabriel, me permita colocar um outro índice que eu acho que representa muito mais o que foi o nosso mercado esse ano, o que está sendo o nosso mercado agora, que é o índice small, que aí você tem uma divisão mais igualitária dessas empresas. E quando a gente olha esse índice small, o retrato que a gente tem é de que o ano foi o ano negativo, apesar do Ibovespa estar trabalhando ali perto da estabilidade no ano. Então, olha, o índice small, ele nada se parece com o índice Ibovespa. A gente consegue perceber que as empresas small caps têm sofrido bastante. Ou seja, se por um lado o Ibovespa corrigiu 40% da alta da última pernada que ela fez a partir de agosto, o índice small praticamente voltou para os patamares pré-agosto. Ou seja, empresas de diversos setores, como, por exemplo, de construção civil, empresas de varejo, empresas de comércio em geral, as varejistas, voltaram para os patamares anteriores àquela alta toda que a gente teve no mês de agosto. Ou seja, o sofrimento do mercado é muito maior do que mostra o Ibovespa. Quando a gente olha para a tela, a gente percebe isso. Você tem um ou outro ativo que no pregão de ontem terminou no positivo, mas 90% dos ativos terminaram no negativo, puxando vários setores, como eu disse, para níveis pré-alta do mês de agosto. Basicamente, esse é um resumo e mostra a dificuldade desse momento. Tem meia dúzia de ativos subindo e 180 ativos que têm liquidez no mercado em tendência de baixa. É isso, Gabriel. Certamente, André. Entre esses ativos, o senhor acredita, por exemplo, que a gente possa mudar um pouquinho a estratégia para quem é de curto prazo vai buscar sempre oportunidades de curtíssimo prazo? Então, o cenário indifere do que pode estar acontecendo ou não com a economia brasileira neste momento? Como é que você imagina essa estratégia de alocações? Porque o investidor que estava apostando no small caps para um prazo um pouquinho mais longo, para um médio prazo, para uma recuperação da economia brasileira, ali já fica um pouco mais preocupado. Fala, ora, eu achei que a gente ia entrar com 9% de Selic em 2025 e agora a gente vai entrar com 12%. Então, pode não ser tão atrativo assim. Para quem busca essas operações de curtíssimo prazo, isso faz diferença ou não? É uma pergunta que eu vou deixar para um próximo bloco. E, claro, eu vou trazer aqui o André Moraes novamente com essa contribuição. Daqui a pouquinho tem abertura de mercado no Brasil. Agora, 8 horas e 43 minutos. Eu trago em instantes também todas as divulgações deste comecinho de manhã, todos os principais índices. E é bastante agitado, bastante movimentado por aqui. PNC News. Informação que gera valor. Você já pensou como os minérios são essenciais até para a música? O cobre nos cabos dos holofotes que deixa a gente mais próximo dos artistas. O níquel da bateria que arrepia e levanta o público. Ou o ferro nas cordas da guitarra para o solo perfeito. Quase tudo na nossa vida tem a ver com a mineração. Transformar o amanhã hoje tem a ver com a Vale. Quais as competências para ser um planejador financeiro de sucesso? Para ser um planejador financeiro de sucesso, algumas competências são essenciais. A primeira é a comunicação eficaz. É preciso explicar conceitos financeiros de maneira clara e simples. A empatia também é fundamental, pois é importante entender as necessidades e preocupações dos clientes. Conhecimento técnico é outro requisito, incluindo entendimento de investimentos, impostos e planejamento de aposentadoria. Certificações de distinção, como CFP, já são valorizadas no mercado. E agir de forma ética e com integridade são requisitos obrigatórios, garantindo que o planejador financeiro sempre trabalhe no melhor interesse do cliente. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Sousa Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias, que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Sousa Lima. Estamos de volta ao nosso pre-market com atualizações sobre mercado financeiro nacional e internacional. Agora, 8 horas e 45 da manhã. Já trouxe essa atualização sobre os mercados futuros levemente positivos nos Estados Unidos, bem positivos na Europa. Fecharam com fortes altas também na Ásia. Perspectivas positivas para o mercado brasileiro, já que vale uma das companhias, se não a companhia com a maior participação no índice acionário brasileiro. Neste momento, sobe 3,41% nas negociações prévias, nas negociações em pré-mercado nos Estados Unidos, pelo representativo, pela ADR, há um representativo da Vale negociado em Nova Iorque e em pré-mercado este representativo sobe 3,41%. Claro, não é mecanicamente ligado ao que vai acontecer com a Vale aqui, não é porque está subindo 3,41% que a gente vai começar com a Vale subindo 3,41% também, mas muito provavelmente temos uma forte alta para a Vale no dia de hoje, acompanhando o minério de ferro, que salta nas negociações em mercados futuros, as mineradoras no mercado global, tanto em Sydney quanto em Londres. Tivemos boas movimentações em Londres, as negociações continuam com as mineradoras ganhando mais de 4% em sua maioria, e agora a Petrobras, 3, perdão, Vale em ADR negociada no mercado americano, 3,5%. Sr. André Moraes, ele fez uma pergunta no bloco anterior e gostaria de retomá-la. Para quem estava visando small caps para um prazo um pouquinho mais longo, médio prazo, está ficando um pouco preocupado com o cenário para a economia brasileira e, claro, a pressão ainda sobre estes ativos de maior risco e menor capitalização, menor valor de mercado. Eu queria falar um pouquinho sobre essas oportunidades de curtíssimo prazo. Você ainda vê boas oportunidades nesses ativos, a falta de liquidez pode melar uma boa operação, porque o Silvio Bovespa está sofrendo com liquidez. Eu imagino que as small caps estejam sofrendo ainda mais. Teve ativo que eu vi esses dias, estava negociando R$80 mil num dia e era um ativo bastante relevante, mas, mesmo assim, uma empresa de menor valor de mercado, uma small cap. Como é que você vê essas oportunidades para quem está buscando, está pescando esses ativos para um curtíssimo prazo, André? Bom, excelente pergunta. E até me estendendo aqui, falando também de longo prazo, eu acho que empresas de crescimento nesse momento, que depende de juros mais baixos, de captação de dinheiro, tendem a sofrer um pouco mais, inclusive no ano que vem. Portanto, eu teria, pensando em longo prazo, uma carteira mais focada em empresas já grandes, empresas que distribuem dividendos, que costumam se beneficiar, inclusive, desse momento. Agora, pensando em curto prazo, a gente precisa mudar a cabeça de tempos em tempos, porque o mercado muda no curto prazo de tempos em tempos. No longo prazo, quando você olha o gráfico do Govespa, ele só sobe, passando por algumas correções, como é que a gente está vivendo nos últimos dois, três anos. Mas, no curto prazo, você tem muita mudança de tendência. E aí, Gabriel, apesar da diminuição da liquidez, ainda nos resta, por exemplo, 200 ativos no nosso mercado e no mercado de BDR, que tem uma negociação maior do que 5 milhões por dia, o que permite o investidor pessoa física, que tem um capital entre 10 mil reais e 10 milhões de reais, um capital pro mercado pequeno, fazer as suas operações. Então, eu enxergo muitas oportunidades. Até porque o investidor de curto prazo não trabalha só na compra. Ele trabalha tanto na compra quanto na venda. Então, neste momento, olhando para o mercado, a gente percebe, por exemplo, BRFS3 numa tendência de alta, que não está se importando com a tendência do mercado e que pode dar uma boa oportunidade de compra. ML34, Mercado Livre, também na mesma atuada. Amazon, também na mesma atuada. Ou seja, ativos que estão bonitos para compra, assim como a gente tem ativos como o SLC, como o Klabin, que podem dar uma boa oportunidade de venda. E aí, se você quiser, a gente pode até explorar um pouco o gráfico desses ativos para mostrar exatamente em que pontos que eles estão. Por favor, se quiser selecionar os mais interessantes, o André, para mostrar para quem está nos assistindo neste momento, fique à vontade, por favor. Ótimo. Eu gosto muito de apostar na diversificação. Então, para o dia de hoje, só para te mostrar, eu tenho foco aqui em BRF, em Frasli, em Grandene, em Neoenergia, Pomo, Roxo 34, enfim, uma série de ativos que estão, para mim, muito interessantes, mas eu vou focar em dois para compra e dois para venda. Aliás, três para compra e dois para venda. BRFS3 é uma que me parece interessante, está em tendência de alta, o setor está vivendo um bom momento. e ela, para mim, aqui está, assim, se o mercado subir, ela acima de R$ 25,80, para mim, é uma boa oportunidade. Meli 34, que também, ah, é do varejo e está sofrendo, mas ela não tem nada a ver com o que a gente vê nas ações de varejistas aqui no Brasil, é um ativo que está lá no topo histórico, está muito bonito, e que acima de R$ 98,73, para mim, dá para a gente uma próxima oportunidade. E também outra que chama a atenção é exatamente o Nubank, que deixou aqui nessa região de R$ 14,00 uma resistência, e se ganhar força, for para cima disso, para mim, tem uma possibilidade de compra. ativos que me chamam a atenção para a venda, são KLBN11, é Klabin, que tem aqui uma linha de tendência sendo rompida, e, portanto, para baixo de R$ 28,65, na minha opinião, tem oportunidade de venda. SLCE3, que vive aqui, uma longa e terrível consolidação, quer dizer, o mercado não sai de lugar para ela, se perder os R$ 12,77, eu entendo que pode intensificar a queda a partir desse momento, portanto, para mim, também tem uma boa possibilidade de venda. E para ficar 3 com 3, ou seja, 3 compras e 3 vendas, COSAM é um ativo que já sofre há bastante tempo, de um setor que já sofre há bastante tempo, e eu entendo que se cair abaixo de R$ 12,24, vai romper um fundo importante, dando para a gente também uma oportunidade de venda. Então, a gente tem 3 ativos, pelo menos, para ficar de olho na compra, e 3 ativos para ficar de olho na venda. Gabriel? Perfeito. E aí, uma pergunta, clássica aqui das nossas conversas, André, eu me preocupei bastante com juros futuros neste comecinho de semana, porque não subiu só nas contratações mais curtas, que são aquelas, talvez, mais voláteis, por conta de todas as variáveis que temos na nossa economia, era para acabar o ano em 9, agora a gente vai acabar, provavelmente, em 11,5, segundo as principais projeções de mercado, mas até na ponta mais longa, nos contratos mais distantes de vencimento do DI futuro, nós temos altas superiores a 2% em alguns dias ao longo desta semana, altas superiores a 1% em alguns momentos, e superando os 12. Eu queria dar uma olhada nesses juros, e claro, não só no gráfico, mas na tua avaliação pessoal, como é que você está olhando para estes juros futuros brasileiros, preocupa essa estabilização, um alto patamar ao longo do tempo, porque parece que não muda a taxa, você pode olhar o contrato mais curto, até o contrato de 10 anos, a taxa é a mesma, sem perspectiva de melhora, uma pequena variação em alguns casos. Em algum momento, a gente nem consegue entender esse pessimismo em relação à inflação brasileira, talvez mais ligadas às questões fiscais que ainda precisam ser resolvidas. Hoje, eu entendo que o movimento do Banco Central é um movimento muito assertivo, e deveria ter acalmado esses DIs mais longos. Por quê? Porque se você dá um remédio amargo, que é uma alta de juros no presente, isso significa que vai fazer efeito no futuro, e portanto, a inflação no futuro, a tendência a ficar menor. Não ficou. E isso me preocupa. Por quê? Porque provavelmente, a visão dos investidores é que se a gente não tiver resolvido o problema fiscal, de nada vai resolver esse remédio amargo. Talvez esse remédio tenha que ficar cada vez mais amargo. Ou seja, talvez essa taxa de juros, se não resolvermos as questões fiscais, tenha que ficar ainda mais alta para conter inflação, para conter exploração de mercado, enfim. E isso realmente me preocupa. E aí, se a gente puder colocar na tela, eu, apesar de ter essa opinião, ou seja, neste momento, a gente está muito mais voltado para essas questões fiscais, e isso precisa ser resolvido rapidamente para que os investidores se sintam mais seguros e que isso comece a aparecer na tela. Para mim, o ponto onde as coisas começam a se acalmar e a gente vai ver a nossa Bolsa como um todo, ou seja, aquele índice small começar a subir, é o momento em que a gente vem para baixo dessa linha aqui, que para mim é um ponto de equilíbrio, que é uma taxa de juros em 11,75. Essa taxa é um pouco mais longa. Enquanto a gente tivesse... Quer dizer, observe, nos momentos em que a gente teve abaixo dessa linha, foram os momentos que o índice small mais subiu, que foi exatamente quase todo agosto do ano passado. A partir do momento que vem o estresse e a gente vem para cima dessa linha, o mercado como um todo sofre. É claro que as blue chips é bem menos, mas o mercado como um todo sofre e é isso para mim que eu estou de olho sempre. Então, olha, ontem a gente teve IPCA 15 saindo abaixo do esperado, parecia que os juros iam cair 2%, iam voltar para esse patamar, terminou no positivo, mesmo com um bom dado de inflação. Não sei se estamos pessimistas demais, ou seja, a gente, mesmo com um dado bom, está vendo o copo meio vazio. mas de qualquer forma essa é a realidade do mercado, o mercado se preocupando com questões fiscais que precisam rapidamente ser resolvidas pelo Ministério da Economia para que a gente tenha um processo mais estável e mais saudável não só de mercado, mas também de taxa de juros. Gabriel. Certamente, André Moraes, seja sempre bem-vindo à nossa programação. Que prazer enorme tê-lo por aqui nesta quinta-feira. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. Muito obrigado. Boa quinta-feira. Tem bastante coisa para sair. Bastante atenção seguro-desemprego que pode causar um pouco de tormento no mercado. E vamos que vamos aí. Bom final de semana e até semana que vem. Até mais.